Michel, Michel está com o Emerson e o assunto agora é carro no Rio Imboguassu. O que aconteceu, meu querido? Boa tarde pra vocês, bom trabalho. Olá, Tony, boa tarde pra você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Voz do Litoral desta terça-feira. Tony, uma situação inusitada que aconteceu agora há pouco aqui na cidade de Paranaguá. Nós estamos aqui no Beira Rio, também divisa com a Vila Guarani, aqui na cidade de Paranaguá, onde um carro, que seria um Fiat Uno branco, caiu, Tony, aqui no Rio Imboguassu. Segundo algumas informações, uma situação registrada por volta das 10h30 da manhã desta terça-feira. E de acordo ainda, Tony, com essas informações, o carro estaria estacionado exatamente aqui neste local e teria perdido o freio, quando acabou descendo aqui por toda essa rampa, inclusive rampa essa que utilizam aqui para tirar os barcos e também colocar os barcos aqui no rio. Este carro caiu aqui, Tony, neste local, só que a maré estava um pouco baixa no momento. A maré subiu um pouco e foi levando, viu, Tony? A correnteza foi levando o carro por alguns metros, cerca ali de 50, 40, 50 metros, até aquela outra entrada, onde a gente vê que tem mais alguns barcos. O carro foi parar praticamente ali naquele meio. E alguns moradores aqui da região, com barcos pequenos, conseguiram, Tony, puxar este carro até então ali ao local onde eles conseguiram depois finalizar de puxar este carro com o auxílio de uma van, inclusive, há cerca de 10 minutos atrás, a gente ainda acompanhou aqui os moradores auxiliando na retirada deste carro, já que já se encontrava ali na terra e foi tirado ali por uma van que estava estacionada. Tony, então, de acordo com essas informações, uma falha no freio acabou, então, levando este veículo até aqui, o rio Imboguassu. Nenhuma pessoa ficou ferida nessa situação e, por aqui, apenas danos materiais, prejuízos materiais, visto que o carro acabou ficando bastante tempo submerso e este rapaz vai ter agora um prejuízo para recuperar o seu veículo, Tony. Bom, por um lado, pelo menos, só danos materiais. E outro lado bacana que eu vejo, aí é uma comunidade de pescadores e a solidariedade deles, né? Porque, às vezes, até pode correr um risco de tentar tirar um carro dentro do rio. Então, um abraço a eles aí que se esforçaram para tirar esse carro, faltou freio, o carro foi parar dentro do rio e tem que fazer um trabalho grande para esse carro voltar a funcionar, né? Aí é complicado, vai motor, vai tudo. Mas eles fizeram a parte deles e é muito bacana isso, a questão da solidariedade, né? De você poder ajudar o próximo. E eles poderiam simplesmente cruzar os braços e chamar alguém, chamar a polícia, chamar o guarda municipal, mas eles botaram a mão na massa. Esses dias aí, até a notícia nem entrou no ar. Teve um carro que você ia falar e eu acho que a Diana sumiu também, todo mundo sumiu, que tinha caído no mar também, né, meu querido? O que aconteceu com aquele carro, hein? Eu acho que foi aquele, um carro roubado, né, que acabou aparecendo na praia. É essa situação, Tony? É isso aí. Em Matinhos? É. É, realmente, Tony, foi um carro, então, que estava com alerta de furto aqui no litoral do Paraná e simplesmente esse carro apareceu na praia, lá na cidade de Matinhos. Algumas pessoas fizeram fotos deste veículo e foi na mesma situação, viu, Tony? O carro acabou andando ali um pouquinho na parte de areia, a praia, né, a maré acabou subindo e acabou levando este carro um pouco mais para o fundo, que foi retirado também algumas horas depois, Tony. Eu lembro também de, pelo menos, outros dois carros que caíram no rio aqui em Paranaguá, ali na região da Praça do Guincho, lembra? Um, se não me engano, foi um golzinho branco que acabou... Não, o golzinho acho que não caiu. Ele ficou quase, ficou ali para cair, ficou equilibrado ali. E um outro carro caiu no rio. Depois eles retiram também a mesma situação que foi falada, que faltou freio. E essas duas situações, Tony, que aconteceram ali na Praça do Guincho, a Praça Rosa Andrade, realmente aconteceram no mesmo ano, foi no ano passado, essa situação. Um veículo, de fato, acabou caindo ali no rio e o outro ficou ali quase, Tony. Graças ali até mesmo uma grade de ferro que tem naquela localidade segurou o carro. Mas dois carros, quase, então, que acabam caindo ali no rio também. Agora, essa situação aqui no rio em Boguassu e essa outra que a gente falou também lá na cidade de Matinhos, coisa que aconteceu há cerca de quatro, cinco dias atrás. A gente que era aqui de Paranaguá e quem conhece bem Paranaguá, né, Michel, sabe que o que nós temos aqui não é Salvador, mas tem a parte baixa da cidade, né, que é o centro histórico. Então, tem aquelas descidas ali muito fortes, né? Se você deixar o carro no freio de mão, o freio tiver meia boca, vai descer e vai cair lá no rio mesmo. Não tem outra saída. São várias ruas, me lembro, ali tem o que é professor Cleto e mais umas duas ruas. Tem a rua lá da Praça do Guincho, que é forte também, a descida, e uma antes daquela pracinha lá, histórica também, que agora esqueci o nome, que também é uma descida muito forte e que não tem jeito. Se faltar o freio, vai parar lá dentro do rio. A Diana falou que tem imagens do qual, Diana? Ah, de Matinhos, porque a semana passada você ia fazer link e daí estourou o nosso tempo, que é muita notícia. Deu certo. Vamos mostrar, então, essa imagem que a Diana conseguiu puxar. Vamos lá? E o Michel, que já estava falando, está lá o carro. Você não está vendo, óbvio, né, Michel? Mas o carro está lá dentro do mar. E são situações que acontecem aqui na cidade de Paranaguá. Está aí, ó. A gente... É esse em Matinhos, lá na praia, né? E foi um carro que estava falando que ele tinha alerta de roubo, né, Michel? De furto. Isso, exatamente, Tony. Carro com alerta de furto. A polícia já estava procurando este veículo. E quando recebeu as informações que, na verdade, este carro já estava na praia, na cidade de Matinhos. Está aí, então. A gente aproveitou e fez um apanhado de carros que vão parar no rio e no mar. Pronto. Está bom, meus queridos? Daqui a pouquinho vocês voltam e a gente tem mais notícias para cá. Eu vi agora há pouco uma imagem. Me falaram que era você que estava preparando lá a informação, mas depois eu te pergunto fora do ar. Porque é incrível o que tenha acontecido aqui na BR-277. Eu fico pensando, eu não sei mais o que dizer. Daqui a pouco você volta aí, está bom, meu querido? Bom trabalho aí.